Oi, meu nome é Bettina, eu tenho 22 anos e 1 milhão e 42 mil reais de patrimônio acumulado. Puta que pariu, parabéns mano. Bom, eu sou o WooFy e eu não tenho nenhum real acumulado. Eu precisava chamar sua atenção. Minha atenção? Pra quê? Ninguém acha normal eu ter juntado mais de um milhão de reais assim, então nove começando com muito pouco. É, realmente. Não é normal não, mas começou na mesma? Bettina, eu tenho 22 anos e 1 milhão e 42 mil reais de patrimônio acumulado. Como que é seu nome mesmo? Bettina, eu tenho 22 anos e 1 milhão e 42 mil reais de patrimônio acumulado. Como que é seu nome mesmo? Pepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepe Eu vivo falando por aí, pra todo mundo Tá se mordendo toda aí, meu, o que você comprou? Eu comprei ações E? Ah, mas onde você comprou isso? Na bolsa de valores Como que é essa nova mesmo? Aí, meu, de novo, você ficou E subi no pitch Mas você pegou a sua opinião e foi sorte, não foi? Não foi sorte Eu não herdei uma bolada, nem ganhei na loteria Não acredito, é muito difícil Será que hoje alguém vai ganhar um milhão de reais? Como que é seu nome mesmo? E aí 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 E aí